Olá, bem-vindo ao nosso curso de Física Básica 2. Neste curso nós iremos estudar Energia, Trabalho, Potência e Rendimento. Este curso é uma continuação do Física Básica 1. Então, se você quiser estudar a parte de Cinemática e a parte de Leis de Newton, dá uma olhada aí no nosso canal e procura lá as nossas aulas, ok? Eu sou o Vitor Hugo de Alanda Cavalcante, sou professor dessa aula. Essa aqui é a nossa aula de apresentação, onde nós vamos falar um pouco sobre o curso, falar um pouco sobre mim. E esse cara aqui, você já deve ter percebido, é o Newton que vai acompanhar as nossas aulas durante esse tempo. Bem, eu sou o Vitor Hugo de Alanda Cavalcante, eu me formei na Universidade Federal de Pernambuco em Física, onde eu fiz meu mestrado e o meu doutorado, eu já tenho o doutorado concluído, em Física Estatística, onde eu estudei propriedades de sistemas confinados. O que é um sistema confinado? É um sistema que está restrito geometricamente, como, por exemplo, o DNA de um vírus que está restrito ali dentro da cápsula do vírus, ou, por exemplo, um cateter dentro da cavidade do corpo humano. Então, eu estudei as propriedades físicas de sistemas desse tipo. Bem, eu fui professor substituto na UFPE por dois anos, dei aula lá de Física Geral 1 e de Física Experimental, e, como eu já falei, eu faço pesquisa em Física Estatística e sistemas confinados. E eu sou uma pessoa que gosta bastante de criar e contar histórias, então, pode ser que aí, no meio do curso, você veja alguma historinha engraçada ou não minha. Certo? Bem, nesse curso, o público-alvo é para alunos que vão prestar vestibular esse ano, certo? E pessoas interessadas, em geral, em rever os conceitos básicos da mecânica. Então, nós estamos, desde o começo do curso de Física Básica 1, nós estamos vendo a mecânica newtoniana. Os objetivos do curso é prepará-lo para compreender o funcionamento básico por trás das ciências naturais. Neste curso específico, nós vamos discutir o que é a energia, seus tipos, as formas de apresentação, vamos apresentar as relações entre energia e trabalho, revisar a conservação da energia mecânica, e nós vamos estudar a dissipação da energia. Esse curso está dividido em oito aulas, que são a introdução ao conceito de energia, onde vamos falar sobre energia de uma forma heurística e superficial, sem ser formais. Vamos dar um exemplozinho bem simples para você entender o conceito de energia. Então, nós vamos falar sobre trabalho em duas aulas, trabalho parte 1 e parte 2, entrando, então, no teorema energia cinética e trabalho, um teorema importante aí da mecânica. Logo depois, vamos falar sobre forças conservativas e energia potencial, que é muito importante, certo? Para poder falar sobre a conservação da energia mecânica na aula 6. Então, nós falamos de potência e rendimento, que tem a ver com a dissipação de energia, para, por último, fazermos alguns exercícios do Enem. Bem, eu espero que você goste do nosso curso. Deixe aí o seu recado, deixe aí o seu comentário, se lembre sempre de deixar suas perguntas para a gente, para que a gente possa ajudar sempre você e a melhorar o nosso curso com os seus comentários, ok? Bons estudos para você. Muito obrigado por ter assistido a essa aula e até a aula de número 1.